Esse é o DJ de Ana Tocano, tu tenta mas não acompanha a porra Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria E ensinei a matemática, vou ensinar geometria Geometria da putaria é quem mede o cálculo da acessar Geometria da putaria é quem mede o cálculo da acessar Santa na pica retângulo lá na circunferência da bola Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Esse é o DJ Viana tocando, tu tenta mas acompanha a porra.